O baile da Nitro Night é o paraíso dela O baile da Nitro Night é o paraíso dela DJ Briner Oliveira Só cachurra, só cadela, só cachurra, só cadela Só cachurra, só cadela, só cachurra, só cadela Tem que ver o que ela faz no escurinho com a colega Tem que ver o que ela faz no escurinho com a colega Só cachurra, só cadela, só cachurra, só cadela Responsável pela casa, responsável pela casa Chegou o grande momento, chegou a hora, chegou a hora Chegou a hora do blackout É hora do blackout, não assenta o seu celular A partir de agora a putaria vai começar Apaga, apaga tudo, apaga, apaga tudo As mena da Nitro Night gosta de fuder no escuro André Mendes vai te pegar, vai te colocar com pressão Mano, o DJ vai te pegar, vai te colocar com pressão Pra S com seis cachorros, pra cada um cachorro Pra S com seis cachorros, pra cada um cachorro O baile da Nitro Night é o paraíso dela O baile da Nitro Night é o paraíso dela DJ Brenner Oliveira Seus graves agradecem Só cachurra, só cadela, só cachurra, só cadela Responsável pela casa, responsável pela casa Chegou o grande momento, chegou a hora Chegou a hora, chegou a hora Chegou a hora do blackout É hora do blackout, não assenta o seu celular A partir de agora a putaria vai começar Apaga, apaga tudo, apaga, apaga tudo As mena da Nitro Night gosta de fuder no escuro Apaga, apaga tudo, apaga, apaga tudo As mena da Nitro Night gosta de fuder no escuro André Mendes vai te pegar, vai te colocar com pressão Mano, o DJ vai te pegar, vai te colocar com pressão Pra S com seis cachorros, pra cada um cachorro Pra S com seis cachorros, pra cada um cachorro Pra S com seis cachorros Pra S com seis cachorros Pra S com seis cachorros Pra S com seis cachorros